Saulo Olde, homem. Saulo, aí forte. O Olde tá pagando muito, mano, eu vou nessa. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. E essas são as skins. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Talon e muito mais. Para participar, é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom Profit e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Então, guys, o corinthiano ganhou o sorteio dos beats aí. Ó, com praticamente virgem, né? Ele só entrou, fez uns aprimoramentos aqui de bobeira e tal. csgo.net, cupom Profit, 30% de bônus, 150 dólares. Vai virar 195 e... 195 dólares. Agora eu vou meter um pouco louco. 500. Uma Noma de Casey Hardenage. Um 7,50. 1% cravado, certo? Será que paga? Tem que vir um 99 super rápido. A gente não tem tanto tiro... Ai... 983, a gente precisava do 989. Essa Noma de Casey Hardenage é meu sonho, mano. Essa Noma de Casey Hardenage é forte demais. Aqui vai ser chorinho, Saulão. Ah, eu tenho fé, mano. 97, de novo, mano. Esse 97 tá vindo toda hora, hein? Já veio um 98, já veio um 97. Agora tem que vir um 99, velho. 29. Veio um 97, veio um 98, mas não veio um 99. Se pagar agora é God, mano. Não, não pagou. Fora de Chorovski, naquele jeito. Ontem nós ganhou na Sal Aluminium uma flip. Mano, hoje foram 5, 4 ou 5 vencedores de M9 na Sal Aluminium. M9 Gamadop. Sorte do corintiano acabou. O próximo que ganhar vai ser um palmeirense. Será? Legal, legal, meme, 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 meme. Legal, legal e meme. Ok, agora eu vou vir aqui, ó. Retorno no tempo. Uma caixa de até 50 e tantos dólares. Vem aqui, Saulo ou. Tome. Saulo aí, forte. Clio de tá pagando muito. Mano, eu vou nessa caixa. E olha o que pagou. Com Proverbaly Fair 997. Odd. Fala da Salo Old. Mano, nós depositou 150 dólar. Buscamos a faca de 500 dólares e ela não veio. Eu depositei mais 150 dólar de choro. E já ganhamos 300 dólar por completo que a gente depositou aqui pra ele, mano. Vou até abrir mais uma porque a gente tem um retorno no tempo. Mete o retorno no tempo dessa de 23 dólar. Tamo com 64. Deixa eu ir na cauda esse inscrito aí. Falaram que a Sports Field tá pagando muito. V10. Ela não tem uma grande chance de dobrar o valor da caixa. Mas, ó. 25 pagou 23. 25 pagou 28. Caralho. Pagou 7. 340 dólares. Ainda profitamos, velho. Ó, vamos botar aqui pro bolso. De primeiro a gente colocou 150 dólares. Tentamos buscar uma faca de 500. Realmente super difícil. Não conseguimos. E aqui na live a gente tem uma regrinha, né? Sem nada não vai sair nem fudendo. Ih, você não pode realizar trocas na Steam. Não dá pra trocar na Steam. Mas dá pra gente ter uma noção de quanto que ele profitou aí pelo valor que tá aqui no site. A gente não vai conseguir ver lá na Steam. Mas eu acho que o valor na Steam vai chegar bem próximo aos 400 dólares. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins. Anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. É necessário ter realizado uma compra na Steam há pelo menos 7 dias. A sua conta foi redefinida recentemente. A conta é limitada. Toda cagada a conta dele. Mas aí ele vai ter que resolver isso aí para conseguir sacar. Mas o meu trabalho está feito. Vamos lá, guys. CSGO.net. Cupom Profit. Os primeiros 150 dólares não deu bom. Mas na Saulo Old a recompensa veio forte. Conseguimos o segundo item mais caro da caixa. O primeiro item é a Butterfly. Veio a Flip. E no final das contas pagou tanto o valor depositado inicialmente. Quanto o Chorinho. E o Corintiano saiu com mais de 350. Mano, essas skins todas na Steam vai ultrapassar facilmente dos 400 dólares. 400 dólares em reais. Irmão, dá papo de uns 2 mil e poucos reais. E ele ganhou o sorteio aí de forma praticamente gratuita, né? Que eu acho que ele mandou 200 bits quando ele ganhou. Foi um negócio assim. Não foi muitos bits que ele mandou, não. Parabéns, Corintiano. Agora você só vai ter que resolver aí a sua conta na Steam mesmo. Mas aí é só você vir depois que você resolver tudo isso. Sacar todos os itens. Parabéns. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. E a caixa Saulo Old pagou. Paga. Chama. Parabéns. Parabéns.